Mas, Islão, em tão pouco tempo, assim como a Daniela, que também saiu, se tornaram pessoas muito sinceras e muito amigas para mim, porque eu gosto de pessoas sinceras e pessoas verdadeiras, e que lutam por aquilo que gostam, aquilo que gritam, e que ficam sempre do lado do que é mais belo que a arte. A gente vai estar sempre em contato. Luta, não desista. Eu também sou uma prova de quem vê de muito longe, esse é o meu terceiro concurso, e não vou parar por aqui. Apesar da minha idade, já não permiti muito, mas eu não vou parar por aqui. Então, estamos juntos, irmão. Bom, o que eu posso falar sobre o Aizés? O Aizés participou comigo no Estrela Zalcópolis 2019. Confesso que na temporada passada nós não mesmos tão próximos, mas nessa temporada nos tornamos mais próximos. Ele foi muito meu amigo mesmo, ele me ajudou muito, mas eu não tenho a impressão de quanto ele me ajudou. Mesmo antes de subir ao palco, Moisés ainda me disse, Brenda, olha, vai à casa de banho, respira, se concentra, vai dar tudo certo, fica calma. Então, ele é uma pessoa que esteve sempre a puxar por mim mesmo. Tenho um carinho muito grande por ti, Moisés. Espero que não desistas. E, obviamente, tu não vais desistir. Tu tens uma voz incrível, impressionante. Portanto, na primeira vez que eu te pedi, para me ensinares a cantar igual a ti. E tu disseste que ela precisa de muito trabalho, muito trabalho. E é isso que eu tenho feito. Muito obrigada pelo teu apoio, muito obrigada. Obrigada pelo teu carinho. E vai dar tudo certo, vamos nos ver em breve. Um vez muito grande para a arte. Bom, é com muita tristeza que todos nós recebemos a notícia. Eu, particularmente, gosto muito de uma vez. Eu achei que o Marcelo estava a fazer um trabalho excelente naquilo que era o percurso dentro do mostrado do palco. Acredito que, numa altura, o que deve ter pesado, se calhar, é a música não ser também conhecida por parte dos três espectadores. Porque teve uma performance a nível. Gostei do que ouvi. E nenhuma opinião minha é unânime na parte dos jurados. Mas o público, muitas das vezes, tem essa forma de ver as coisas. Se calhar deve haver algum aspecto que o público não tenha gostado. E eu acredito que talvez seja a escolha da música. É a minha opinião.